Olha só que interessante essa pergunta, é obrigatório quem teve infecção urinária e já foi tratada ter novamente medo de ter de novo? Na gravidez a infecção urinária é muito sério, é grave, pode causar danos para o bebê, pode levar a um parto prematuro que é mais grave, porque se o bebê não está pronto para o nascimento, ainda ele não está totalmente desenvolvido, parto prematuro pode deixar sequelas para o bebê. Muito bem, mas assim, a infecção urinária ela se dá por três motivos, tá? Primeiro, má higienização, principalmente quando a mulher ali ela limpa errado, tá? Então o que acontece? São bactérias ali que são colonizadas no reto e elas são então carregadas até próximo ali na uretra, onde elas adentram ali ao sistema totalmente urinário, onde vai estar colonizando essas bactérias. Então primeiro, má higienização, sempre limpar, sempre limpar de frente para trás, nunca ao contrário, tá bom? Muito bem, o segundo motivo é no momento da relação, tá? No momento da relação ele fica ali friccionando, é muito perto ali o canal, então pode ser carregado facilmente ali para a faxina. E o terceiro motivo é ficar segurando muito o xixi. Há uma concentração muito rápida ali da urina e com isso proliferam as bactérias.